Por enquanto, eu vou dar corda para ela se enforcar. Experimente até 60 dias de perfumação. Domingo é o segundo episódio do quadro O Som da Minha Vida. Surpresa para o convidado, emoção para todo mundo. É, tranchona a rádio. Depois o Domingão com o Hulk. No capítulo anterior. Levem o meu filho com vocês. Levar o menino, por favor. Cadê meu filho? Só Deus sabe. Como é que você pode ser tão irresponsável e fugir dessa maneira prestes a dar luz? Agora seu filho está desaparecido, talvez morto. Cadê meu filho? Eu quero achar meu filho. Vem lá, que eu me espirro. Eu não quero, mas você só achou meu filho. Meu filho! Jesus teve mãe. E a minha mãe? Onde ela está? Eu vou te ajudar a sair daqui, Maria. Você não está mais sozinha. Fique agora com o capítulo de hoje. Mas, Júlio, eu nem acredito nisso, porque estou enterrada nesse lugar tem oito anos já. Mas, eu vou te ajudar a sair daqui, Maria. E aí, eu vou te ajudar.